Hoje à noite Não preciso de tanto tempo Papel principal A partir de quarta-feira Descobre mais em loja Audi faz a diferença Boas notícias Está cientificamente comprovado Que os nutrientes de Centrum 50+, Apoiam a saúde cognitiva e mental À medida que os anos passam Dê um passo em frente para o seu bem-estar E no final do dia pode dizer Eu consegui com Centrum Esta sexta-feira De um perca de vista ao Jackpot De 73 milhões És apaixonado És amante Carinhosa És cuore Divertido e provocador És Blanc Pralini Elegante e sofisticada Orange Supreme Carra rojada neste lé Que bombom és tu? Estão Estão Na Wells Os preços baixos não se notam na cara Só na carteira Aproveita Wells Fica bem contigo Que bonita Obrigada Acabei de comprar O estilo está finalmente acessível Mas não é preciso exagerar Citroën C3 Aircross Por 99 euros mês Com manutenção incluída Usar apenas detergente Pode ser frustrante para si Experimente Vênis Oxi Action Com multipoder Uma dose em cada lavagem Remove as nóduas mais difíceis Mesmo a 20 graus Experimente a nossa melhor fórmula E surpreenda-se com os resultados Uau! Vênis com multipoder Tira nóduas à primeira Tecnologia pioneira Dyson Neste Black Friday Descubra as ofertas exclusivas Em tecnologia selecionada Só em Dyson.pt Há 7 sintomas da azia e indigestão Que te fazem sentir de forma diferente E todos eles são causados Pelo ácido do estômago Gaviscom do EFET Atua rapidamente Neutralizando o ácido do estômago Contém alginato Que cria uma barreira protetora E impede que os ácidos Subam até ao isófago Gaviscom Para um alívio rápido e eficaz Até 4 horas Não perca as promoções Da Black Friday Vodafone Adira um pacote TV NetRose Mais móvel Com dois números de 10 GB cada Por apenas 59,90 euros Por mês Vá já a Vodafone.pt A Black Friday já chegou à Oxã Até dia 24 não perca Smart TV LG 4K 65 polegadas Por apenas 529,99 euros Oh, não Oxã Oxã, para poupar Vêm todos cá parar Eu imagino que a primeira dona do pirata Era uma astrónoma brilhante E eram os melhores amigos Até que um dia Ela foi raptada por ETS Se não, porquê que alguém abandonaria o melhor cão do mundo? As dores musculares têm um grande impacto no seu dia-a-dia E aparecem quando menge-se Espera Com a sua fórmula exclusiva de desintegração rápida A Aspirin Express 1000 dissolve-se no estômago em 5 minutos E com o dobro da dose atua de forma eficaz na dor e inflamação A Aspirin Express 1000 Para o alívio mais rápido e eficaz da dor Black Friday é o máximo Vai à Rádio Popular Agora ou nunca É a última chamada para agarrares os melhores preços do ano Não deixes passar Rádio Popular Preços de Amigo Quando é apanhado pelo caos das gripes e constipações Confia na eficácia imbatível de C-Grip Para o alívio rápido de gripe e constipação Desde os primos sintomas Se é gripe, se é gripe Não perca os incríveis descontos Black Friday na USC Poupa até 70% em todos os móveis Poupa até 70% em todos os colchões e toppers Poupa até 70% em artigos de decoração Oferecemos uma garantia de preço de 30 dias USC Scandinavian Sleeping and Living O presente de Natal mais mágico Podes alterar ou cancelar a tua reserva gratuitamente Reserva agora em Disneyland Paris.pt Good Girl Blush The New Fragrance Carolina Herrera Não precisa de esperar pelo momento perfeito para apreciar o seu café pela manhã Ou de sair para desfrutar de um delicioso cappuccino Nem precisa de fazer grandes ondas para segurear o seu expresso favorito Uma coffee shop em sua casa Neste café Dolce Gusto Meus amigos Nós vamos entrar lá dentro cheios de garra De raça Explorar as oportunidades Isto é uma mina Como uma verdadeira equipa que somos E vamos levar isto para casa Acho que foi a melhor iniciativa para nós mais velhos Podermos identificar aquilo que nós temos Passei a dormir descansado Os meus filhos hoje já não me dizem Oh pai, venda porque nós não sabemos onde é que é isso Hoje já dizem, conseguimos chegar Desloque-se à sua Câmara Municipal ou vá a bupi.gov.pt A programação do SIC é apresentada por BP Diretamente da Terra do Valentim O próximo Terra Nossa em Sines É para o pão todo, claro É a sua esposa, o Sr. Valentim Até arranjar outro E sem dúvidas existissem Este programa é considerado o melhor programa de cinco César Mourão esclarece É o meu menino preferido Sou Terra Nossa Sábado à noite na CIC Tens a tua roupinha no quarto para ir te arranjar, vá A gente vai à festa A roupa está escolhida Preciso que te faças passar por namorado da hora O guião a ser preparado Tudo impostos Espetáculo Na festa do ano, planeia-se tudo ao detalhe Vai correr muito mais Que organização irrepreensível É a ocasião perfeita para as grandes surpresas Se rias que a gente vai insistir a isto, camarão Literalmente Hoje à noite Papel principal Este programa é patrocinado por Brinquedos Bilingue Chico Globo O que pedires em minutos E energia verde da Iberdrola Bem-vindos à gala de todos os sonhos Uma noite de união e esperança Um tributo ao talento com grandes nomes da música portuguesa Domingo 17 de dezembro na Altice Arena Vamos tornar os sonhos realidade Vai tudo abaixo De novo no Bricomarché Só sábado, dia 25 de novembro Oferta do valor do IVA em talão em toda a loja Bricomarché A festa continua Le mal And le mal elixir The new intensity for men By Jean-Paul Gauthier Relógios Loros A partir de quinta-feira A Apple Little Plus tem cupões a pensar no seu Natal e na sua carteira Polvo médio 1, 2 kg Ocean Sea Ative o cupão e pague apenas 8,59 euros o quilo Peito de frango nacional 600 gramas Ative o cupão e pague apenas 13,55 euros Little Mais Pra Si Liberte o poder de Nurofen Express Cápsulas Moles As cápsulas moles atuam duas vezes mais rápido Para um alívio da dor até 8 horas Nurofen Deixador connosco Tecnologia pioneira Dyson neste Black Friday Descubra as ofertas exclusivas em tecnologia selecionada Só em Dyson.pt Supradin Energy A única fórmula que combina coenzima Q10 13 vitaminas e 9 minerais essenciais E que atua desde a primeira toma Para fazeres a diferença não precisas de um simples multivitamínico Mas sim do único do que te leva mais além Supradin Energia para ires mais longe Agora em promoção Bayer Só até sexta-feira Black Friday L Corte Inglês Até menos 40% em moda, moda íntima e sapataria E ainda 20% em talão para as suas compras futuras Só no L Corte Inglês Tem a si mesmo um momento para desfrutar Do prazer irresistível de um bombom Lindor Dos mestres chocolateiros da Linde Lindor, derreta-se de prazer Quando é apanhado pelo caos das gripes e constipações Confia na eficácia imbatível de C-Grip Para um alívio rápido de gripe e constipação Desde os primos sintomas C-Grip C-Grip Esta semana o Pingo Doce traz todo o peixe congelado a granela em promoção Por exemplo, pescada grande do Chile por apenas 6,49€ o quilo E ainda bifanas e rojões de porco por apenas 3,69€ o quilo Aproveite e Feliz Natal Até onde iria para eliminar os maus odores e manter a frescura no seu lar? Apresentamos o novo Airwick Active Fresh O nosso melhor e primeiro separe automático sem aerossol Infundido com óleos essenciais naturais para até 70 dias de fragrância incrível Experimente, satisfeito ou devolvemos o seu dinheiro? A vida está cheia de sensações Cada uma é a única Na forma como nos sorpreende Intriga E provoca E quando as sensações são íntimas Queremos senti-las ao máximo Durex Invisible Desenvolvido para sentires tudo Chegou o ataque final do Black Friday Media Market Só até 26 de novembro tens o frigorífico americano Jocel por 399€ E a máquina de café Krups com sistema Nespresso por 24€ Última oportunidade para agarrar-te as melhores ofertas Na tua loja em mediamarket.pt Mediamarket Da natureza equilibrada e serena Nascem as novas bebidas vegetais pleno Feitas de coco e amêndoa ou aveia sem açúcares Com toda a naturalidade Pleno Bebe da natureza Porquê que paraste? Já ouviste falar de Tantum Verde? Se calhar víamos a demo Se nunca usaste Tantum Verde Não sabes que por um lado alivia rapidamente a dor E trata a inflamação E por outro ajuda a cuidar da higiene oral Tantum Verde Puro trata Diluíde cuida Na Rádio Popular o Black Friday é ao máximo Compre já Portáculo de novo com processador Ryzen 5 Por apenas 419€ Rádio Popular Preços de amigo Este inverno tem sabor a canela Combinado com doces pepitas do irresistível chocolate Milka Milka Mini Cookies Prova já Será que ficou no trabalho? Ou foi no ginásio? Ficou no trânsito? Onde está a sua energia quando mais precisa dela? Experimente Magnésio OK O suplemento alimentar com magnésio Que ajuda a combater o cansaço e a falta de energia Magnésio OK Lá você vai falar para todo mundo que eu não sou médico Guilherme está sem opções E para esconder a verdade É aquela Ele não vai olhar a meios para atingir o seu objetivo Estou ficando preocupada Minha mãe está demorando demais Dona Janice Hoje à tarde Morte e Assopra Na SIC Este programa é patrocinado por Esquentadores Vulcano E Seguradora Zurique Hoje Se calhar essa química entre nós não existe Casados no Paraíso Legenda Adriana Zanotto